Ela sorriu, e ela foi atrás Ela respira, e ela não satisfaz Passa a noite, passa o tempo devagar Já é rio, já é morrer de voltar Aqui ao luar, ao pé de ti, ao pé do mar Só o sono fica, só eu pôr de ficar Aqui ao luar, ao pé de ti, ao pé do mar Só o sono fica, só eu pôr de ficar Aqui ao luar, ao pé do mar Aqui ao luar, ao pé de ti, ao pé do mar Só o sono fica, só eu pôr de ficar Aqui ao luar, ao pé de ti, ao pé do mar Só o sono fica, só eu pôr de ficar Aqui ao luar, 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 aqui ao lu